Você é especial, glória a Deus, aleluia O que se perde pelo ar É folha e pó O que não serve cruzado Vai ganhar só E você não vive só Glória a Deus Glória a Deus Você é tua, santo Quem já nasceu tem que entender Quem já nasceu Teve o direito de crescer Aconteceu Isto eu já sei que vai Você é fácil de falar Glória a Deus Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Glória a Deus Desista de orar Ele é fiel e verdadeiro Glória a Deus E se você disser pra mim Que já foi fácil Está quebrado E por enquanto está assim Jogando aos cantos Em gostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Quem te deu a vida Destruiu a corrada Foi sobre o mar E você Ainda não perdeu Você não é flor Eu vou ser alguém No coração de Deus O Senhor Aleluia 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 Que feliz Aleluia 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 Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu não é com o meu Deus Deus nos abelha o cadiveiro E esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel a Deus E se você disser pra mim Que já foi paz, está tegrado E por enquanto está assim Jogando os cantos em gostado Eu prefiro insistir Que o homem está aqui Pra contar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida é sua bola Não desista de orar Não desista de orar Você ainda não perdeu Você não é forte Você é o meu coração Te deu a vida é sua bola Você é especial Quem te deu a vida é sua bola Não desista de orar Você ainda não perdeu Você não é forte Você é o meu coração É o meu coração Do coração de Deus É o meu coração De Deus Glória a Deus Aleluia